Olá! Começa agora o seu programa de artesanato! Tudo pra você, viu? Hoje no nosso programa vamos ter dicas super interessantes pra você economizar aí na sua casa. Antes da gente começar a nossa aula, quero lembrar que você pode acessar o site do programa e rever todos os vídeos. Olha só, acesse aí www.programaartbrasil.com.br Você que gosta de artesanato, também aproveite pra obter dicas imperdíveis acessando o meu blog www.canalrural.com.br Vamos ver então as nossas dicas de hoje. Quem traz pra gente é a Rose da Paris Essências. Tudo bem, Rose? Tudo bom. E você? Tudo jóia, graças a Deus. Hoje nós vamos aprender então água para lençol. Isso. Que dá todo aquele perfume gostoso na nossa cama. Tem também a limpeza pesada e sabonete em barra. Antisséptico. Ah, ele é antisséptico. Antisséptico. Olha, que maravilha. É excelente. Pra quem tem pele oleosa. Isso. Com acne também, né? Ele ajuda muito. E eu vou dar uma diquinha aí pra vocês, como é que a gente vai fazer isso. Ótimo. Vamos começar então? Vamos lá. Pelo água para lençóis? Então, deixa eu só explicar uma coisinha. O Gério, água de lençóis, eu trouxe até aqui um paninho pra eu mostrar. Pra que que serve? Muita gente fala assim, mas pra que que serve a água de lençóis? É pra passar roupa? Não é pra passar roupa. É pra você colocar nos lençóis antes de você dormir. Ou melhor, quando você estiver arrumando a sua cama. Então, pra ela ficar sempre cheirosa e fresquinha. Como é que ela funciona? Você vai espirrar pra cima, nunca vai espirrar em cima dela. Você vai espirrar pra cima e as gotículas vão cair no tecido e vai ficar cheirosinho. Aí você fecha a cama. À noite, quando você for dormir, você já tem uma cama gostosinha, cheirosinha. Que bom, hein? Tá bom? E aí você pode escolher a essência que você quiser. A gente sabe que muitas lojas de roupa de cama chiques tem aquele home spray e também tem o spray pra águas de lençóis. E é caríssimo, né? Então a gente vai ensinar aqui o pessoal a fazer de forma prática, rápida e tão bom quanto. Certo. Vamos lá? Vamos. Bom, gente, o que que eu preciso? Eu trouxe o álcool de cereais. Eu acho que tá a receitinha aí já passando pro pessoal, né? Álcool de cereais 400ml. Tá. Tá bom? Aqui já tá na medida, eu só vou colocar aqui o álcool. É rápido, viu, Rogério? E é super agradável você ter um lençol cheirosinho, não é verdade? Nossa, fundamental. Tá. Então vamos colocar a aguinha. A aguinha 300ml está de uma água de boa qualidade filtrada, né? Afinal de contas vai pra nossa roupa de cama. Você percebe, Rogério, que fica meio turvo, né? Pra acabar com essa questão turva, a gente coloca aqui 100ml de Renex. O que que é? Renex é o que vai ajudar, porque às vezes são a base de óleo. Tá. Então o Renex vai ajudar a misturar o óleo na água. Ah, tá. Não é verdade? Tá. Tá bom? E aqui por último, eu vou colocar a essência. Olha, ó, essa essência eu escolhi de bambu ML. Olha só. É, de uma loja famosa também. E é caro, mas aqui... Gostoso, hein? Gostoso. Muito bom. Ele é muito bom, tá? Pra quem conhece essa marca, é uma marca cara, de uma loja bem famosa. E eu acho que ali, se não me engano, tá 35 reais o litro. Certo. E aqui no nosso... Aqui vai ficar por volta de 10 reais o litro. Que maravilha, hein? Diferença. Muita diferença. Três vezes mais barato. Isso. E você vê que essa essência aqui, ela já é verdinha, né? Então eu não precisei nem colocar um corante. Tá. Tá? Já fica bonito assim. Já fica bonito assim, né? Só misturar? Isso, aí tá misturado. O legal é você esperar umas 12 horas pra ela decantar, tá? Mas depois você pode colocar num frasquinho e fica assim, né? Coloca uma etiquetinha. Que maravilha. Tá bom? Pra vender, comercializar, realmente é uma excelente sugestão. Porque como a Rosa falou, ao levantar de manhã, é sempre importante a gente organizar a nossa cama, né? Porque diz que quando a cama tá arrumada, o dia vai super bem, né? É, é espelho da gente, né? É, é verdade. Se as nossas coisas estão organizadas, você está organizado dentro de você, né? É verdade. E com esse lençol, esse água para lençóis, você terá a sua cama ainda mais perfumada. E quando você for dormir à noite, vai ser aquela sensação gostosa, né? Ah, é, né? Aí a gente coloca a essência que quiser, pra namorar, ou pra descansar, ou pra relaxar. É verdade, é verdade. E agora, Rosa, o que você vai fazer? Agora, eu vou fazer limpeza pesada, tá? É um produto que é vendido aí nos mercados, as moças e senhoras sabem disso, né? E é caro. Todos esses produtos, vocês viram, vocês encontram na Paris Essências, viu gente? É uma loja sensacional, você encontra tudo pra você fazer aí economia doméstica, tem também óleos corporais, cremes hidratantes, sabonetes, perfumes, e como eu falei, produtos de higiene e limpeza. E muito mais, viu? Você lá também encontra, além das essências, você encontra os potes pra você fazer a embalagem, o envase, os frascos, tudo que vocês estão vendo aí, viu? Então, vale a pena você conhecer. Qual que é o endereço da loja, Rosa? Avenida Interlagos, 1537, e o telefone é 5524-8991. O site, né? Zero operadora 11, né? Zero operadora 11. Você de qualquer lugar do Brasil pode ligar para 5524-8991. E eu posso também comprar os produtos, se eu não estou aqui no estado de São Paulo, posso comprar também pelo site e receber em casa? Brasil inteiro, Rogério, no www.parisescências.com.br. Olha, gente, você pode adquirir o que desejar, pois não há valor mínimo para a compra, né? Não, não há, não há. Então, não perca tempo, você que quer ganhar dinheiro, quer ter uma outra renda, trabalhar com outros produtos como esse que vocês viram, aproveite, hein? Aproveite e acesse agora mesmo www.parisescências.com.br. Você de São Paulo, capital, vale a pena fazer uma visita lá na loja. A Rose e a Neca vão te dar mais instruções, né? De como você aí ganhar dinheiro vendendo perfumes e esses produtos maravilhosos. Vamos fazer então, dá tempo de fazer a limpeza pesada? Então, vamos lá. É super simples, viu, Rogério? Eu preciso de 3 litros de água e vou colocar uma base, um litro inteiro de base de detergente líquido. Essa limpeza pesada, que tipo de atividade a gente vai fazer em casa com esse produto? Coisas engorduradas, fogão engordurado, como é que eu vou falar, assim, aquele frisinho que fica na cozinha, sabe? Entre os azulejos. No rejunte, né? No rejunte, isso mesmo. E lá é difícil de sair, hein? Então, principalmente quando é perto de fogão e as pessoas não tem janela, às vezes próximo, né? Tá. Muito em apartamento acontece, né, Rogério? Verdade. Então, aqui eu misturei um litro, base para detergente. Tá, base para detergente. Eu misturei em 3 litros de água. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o bactericida. Ah, isso é bom, hein? É, ótimo. 100 ml, tá? Eu tenho aqui o bactericida 100 ml. Vou entornar ele em todo. Esse bactericida é muito bom porque ele é germicida também. Então, além... Quem tem alergias... É, e depois tem outra, né? Mata os bichinhos, e é bom para... Inclusive banheiro, viu, Rogério? É uma questão de saúde mesmo. Aí eu vou colocar o brancol. Para que serve o brancol? Brancol? Brancol. Quando eu colocar, você vai perceber. Aqui, ele vai dar esse aspecto aqui, ó. Ó, esse é o brancol. De leitoso. Você colocou quantos ml? 30 ml. 30 ml. Ah. Tá vendo? E por que é importante ter esse aspecto aqui leitoso? Então, aquele produto que eu falei, que é comercialmente vendido nos supermercados, é desta forma. Ah, tá. Tá? Então, o brancol vai dar esse aspecto leitoso aqui, ó. Uhum. Tá? E por fim, a essência. Eu escolhi uma essência de eucalipto. Sim, combina, né? Tá, combina. Eu acho que... Quanto de essência? 30 ml. Tá. Tá? Eu tenho muita prática, gente. Eu nem marco mais, mas é isso aí. 30 ml. Ou aquilo que você gostar. Se quiser deixar mais forte, pode colocar um pouco mais. Sim. Não tem problema nenhum, tá? E pronto. Então, aqui eu vou fazer 3 litros. 4. 4 litros? Por quê? Porque eu coloquei 3 litros de água, mais 1 litro da base, do detergente. Da base, é verdade. Então, são 4 litros. E olha o cheirinho. Você lembra desse cheiro, Rogério? Lembra, né? Lembra, né? Então, é aquele produto lá. É aquele produto famoso, né? Famoso, pra limpeza pesada, tá? Tá. E esse aqui, você pode limpar banheiro. Eucalipto, ó. Eu coloquei eucalipto. É a dica pra esse produto aí, né? É a dica pro produto, certinho. Mas, vem cá. Aquele produto do supermercado, a gente ainda tem que diluir, né? Com água. Às vezes, sim. Alguns vem aí pra diluir. Como que a gente faz o cálculo aí do valor que custa esse produto e quanto eu vou estar rendendo aqui? Então, aqui, você vai... Sempre 4 vezes, viu, Rogério? 4 vezes? Do valor de... Economia? É. Do valor de custo em relação ao valor final. Certo. Pra gente finalizar aqui, Rose... Acabou. Já tá pronto, já? Já tá pronto. Só o dado. Aqui você pôs um corante? Eu pus um corante aí, azul. Ah, olha só. Tá vendo? Que fica... Ah, pra ficar diferente, né? Vamos pôr aqui? Vamos pôr pra gente ver? Imediatamente. Rapidinho, então, pra gente finalizar esse bloco, porque daqui a pouco tem mais dicas pra você, hein? Ah, esse eu trouxe azul, tá? Olha lá. E aí já há transformação. É. Gente, vamos ganhar dinheiro, então. Você viu que é uma gotinha, vai. Vamos render aí... Isso, não tem problema, viu, Rogério, de manchar nada, nada, nada. Não mancha roupa, não mancha tecido, não mancha azulejo, não mancha fogão. Tá aí, ó. Ok. Precisa ficar com uma corzinha. Gostei demais, Rose. E o melhor, vamos economizar em casa, né? Ó, daqui a pouquinho a Rose volta pra mais dicas no Mundo de Canal. Eu tô te esperando. E o Arte Brasil já está de volta. Hoje, dicas de economia doméstica. Daqui a pouco tem mais pra você, viu? Antes, você já trocou sua máquina de costura, ainda não tem uma Janome, tá esperando o quê? A oportunidade é agora pra você adquirir uma Janome novinha, novinha. Esta sugestão que eu trago agora é a Janome 2008, uma máquina sensacional, viu, gente? Ela tem oito tipos de pontos de costura, utilitários e decorativos, e costura até oito camadas de jeans. Uma máquina potente e forte pra você fazer trabalhos pesados, sabe? É boa demais mesmo. Lembrando que você compra a sua máquina e ainda tem garantia de um ano que a Marbo traz pra você, viu? Assistência técnica em todo o Brasil e você recebe um manual de instruções. Fica super fácil, né? Fazer costuras e trabalhos com essa máquina Janome 2008. Comprando com a vitrine do artesanato, além da facilidade no pagamento, você ainda ganha presentes. Um DVD de patchwork e mais um pad de cutie. Então, aproveite pra comprar agora a sua Janome. Sabe quanto? Apenas seis parcelas de R$ 99,90. Cabe no seu bolso. A hora é agora pra você trocar a sua máquina de costura. Então, corre pro telefone 0-11-3382-2000 ou compre também pela loja virtual vitrinedoartesanato.com.br Vamos continuar então, Rose? Ó, nós já ensinamos no bloco anterior. Você pode acessar o site do programa, se ligou a TV agora, pra rever todo este programa e outros vídeos. Ó, nós já ensinamos então água para lençóis e a limpeza pesada. Agora, nós vamos ensinar o sabonete. Aqui, ó. É um sabonete em barra que ele é? Ele é hidratante antisséptico. Antisséptico. Ok. Isso. Principalmente pra quem tem acne, né, Rogério? Isso é ótimo. Tá? Ou que tem a pele muito oleosa. E esses sabonetes que a gente encontra no supermercado costumam ter um alto valor. É. Por quê? Eu vou explicar um pouco sobre isso. A glicerina que a gente utiliza é glicerina de primeira linha. Então, quando você vai no supermercado, você pode observar, Rogério, que o preço do sabonete de glicerina é sempre mais caro. Tá. Porque é o sabonete mais nobre. Quase cinco vezes mais caro, né? Então, mais nobre. Aqui, essa barra, eu faço mais ou menos 12 sabonetes de 80, 90 gramas. Aqui nós temos quanto? Aqui nós temos um quilo. Um quilo? Um quilo, tá? Então, ela vem nessa embalagem. Você consegue fazer quantos sabonetes? 12 sabonetes entre 80 e 90 gramas, tá? Por aí. Então, e é super simples, tá? Não é um sabonete, gente, bonito, pra beleza. É um sabonete pra uso. Então, você tá fazendo um sabonete de qualidade, com glicerina, que vai deixar a sua pele muito legal. Que é o que importa, né? Não adianta ter um sabonete todo bonito, às vezes não ser agradável, não ser hidratante. Então, a verdade é assim, é um sabonete especial, tá? Então, a finalidade dele não é a beleza. Quer dizer, a beleza da nossa pele, né? Claro. Tá bom? Então, vamos lá? Vamos. Então, o que que eu fiz? Eu vou picar essa barra, né, de glicerina, bem picadinha, tá vendo? Bem fininha. Você costuma fazer em partes ou já faz logo um quilo? Então, eu faço sempre um quilo, tá? Porque a receita que eu vou dar aqui é de um quilo. Então, eu pico ela bem picadinha e vou derreter essa glicerina num fogo muito baixo, viu, Rogério? Tá. Muito baixo mesmo, porque é importante que ela não queime, tá vendo, ó? Aí, o que que eu vou fazer? Vou deixar aqui, porque eu já tenho uma derretida, tá? Eu deixei aqui do lado. Olha aí, aqui tava no intervalo, você já colocou, né? Isso, eu já piquei, na verdade. Ela derrete. Certo. Eu gosto de usar esse aqui, Rogério, porque ele não queima a glicerina, tá? Se você fizer no fogão de casa, amiga, faz... Esse aí é qualquer. No mínimo. Esse aqui é elétrico, né? Ah, elétrico. É um fogãozinho elétrico. Tá. Que a gente compra em qualquer... Ah, Paris tem pra vender, mas você pode comprar em qualquer loja de material de construção que eles também vendem. Ó, quero mostrar aqui. Deixa eu ver se aproximando assim a gente consegue. Tem sempre que mexer. Consegue? Não, né? Acho que não. Olha lá, aí. Aí. Tá vendo? Ele vira um líquido, né? Certo. Ele fica liquifeito. Ok. Fizemos isso e agora? Tá? Agora, o que que eu vou fazer pra esse sabonete ficar bacana? Eu vou colocar aqui 30 ml de extrato glicólico de própolis. Tá. Você sabe que o própolis é bactericida, né? É um potente bactericida pra pele. Ah, é? É. Ele funciona, inclusive, como antibiótico, viu, Rogério? Se você tiver um problema de pele, você pode usar. Maravilha. Então, são 10 ml de extrato de própolis. Deixa eu dar uma mexidinha aqui pra ele já misturando. O mesmo de mel. Ah, olha, eu não sei se a gente consegue visualizar aí, né? Em casa. Como é que a gente vai fazer? Aproximar mais? Esse aqui você colocou o que agora? Mel. Extrato glicólico de mel. Porque, olha a coloração, lembra mesmo o mel derretido? É. Depois ele vai ficando um pouquinho mais clarinho como aquele. Vamos ver agora. E um pouquinho de centela asiática. Olha lá, fica parecendo um mel derretido. Então, assim, a centela... Esse é o que? Centela asiática. Extrato glicólico, isso. Sempre 10 ml, 5 a 10 ml. Tá. Tá? Ok? Ok. Misturei os extratos glicólicos. Vou colocar agora... É aí que tá o segredo, hein, Rogério? Só você, hein, que sabe. Você e as suas telespectadoras. Nós vamos colocar aqui amido de milho. Amido de milho? Nós vamos dissolver o amido de milho. Quanto de amido de milho? 100 gramas. Num pouco de água, tá? Vai dissolver bem. Em que quantidade de água? Suficiente. Tá? O suficiente pra... Mas é aquele amido mesmo que a gente tem na cozinha lá? É aquele amido que a gente faz na cozinha, que faz mingau. Ah! Entendeu? Tá. E... Deixa eu pegar uma outra colherzinha que fica melhor. Ah. Ó, vou misturar melhor aqui. Agora eu vou misturar. Esse creme... Esse creme não, é uma água, né? Parece um leitinho, tá vendo? Qual que é a função do amido de milho? Ah, esse é o segredo, Rogério. O amido de milho... Porque é o seguinte, quando você compra sabonete de glicerina pura, o sabonete, ele rapidinho vai embora. Sim, dissolve, né? Isso, dissolve facilmente. Ele não, ele vai ficar um pouquinho... Ele vai ficar um pouquinho mais resistente, vai derreter menos, rápido. Uhum. E ele vai fazer uma espuma cremosa. Ah! Sabe aquela espuma cremosa na mão? Aham. Tá? Tudo bem. Olha que segredo bom esse, hein? Tá pronto. Você viu que ele ficou mais clarinho? Aham. Tá vendo? Ó, gente, eu vou colocar agora um pouco de lauril, que é pra fazer espuma, né? É gostoso, né? Deixar bem espumado. Esse um pouco, você fala quanto que é mais ou menos, hein? É que eu vou tudo no laurômetro, né? Aqui na nossa receita, tá 30 ml de lauril. Deixa eu ver aqui. Mas eu gosto... 30 ml? É. Mas assim, ó, se você gosta de muita espuma que nem eu, exagero, põe um bocadinho mais. Tá certo? É sempre bom, né? É sempre bom. Bom, tá pronto o sabonete, tá? Ele tá sem cheiro. E agora eu vou colocar 30 ml de essência. Eu escolhi a mel. De mel. Eu acho que combina mais, né? Ah, sim. Então... Olha lá. Quero lembrar que todos esses produtos você encontra na Paris Essences, hein? Então, 30 ml. Sabe? Um 30 ml, assim, com força. Vai ficar bem cheiroso. Tá? E aí você vai informar. Mas e aí, para dar o formato? Então, ó. Esse aqui é pronto, viu? Rogério. O que eu usei? Eu usei uma forma que é de leite. Sabe? Aquela leite... Então, aquela de leite, pode ser suco, né? É, pode ser a que você tiver em casa. Eu espero esfriar um pouco ou não? Então, já tá... Praticamente já tá bem fria, né? Tá. Eu já posso colocar sem problemas na forma, ó. É bacana essa ideia de reciclar a forma, porque às vezes a gente não tem em casa. Então, tem muita gente que fala assim, ó, mas eu não tenho forma em casa, como é que eu faço? Não quer usar a forma da cozinha, né? Pra não misturar com os alimentos. Ó, você vê que ele tá bem líquido, tá? O que que eu faço? Ó a dica. Ó a dica. Pra ele ficar retinho, porque ele vai endurecer, né? Eu tenho que deixar ele amparado. Ó. Certo. Eu deixo ele secando assim. E por quanto tempo até ficar assim? Ah, uns 40 minutos. É rápido? É rápido. E aí é só cortar? Aí é só desenformar. E já tá pronto? E cortar já tá pronto. Que maravilha, hein? E olha o cheirinho de mel, né? Fala sério. Bom demais. Bom demais. O quanto eu posso vender essa barra aqui, hein? Esse sabonete. Esse sabonete especial, você pode vender a 5 reais. Olha! Um sabonete de 90 gramas. Que maravilha! 5 vezes mais barato que aquele lá de data máxima. Não é verdade? Né? É. Gostei. Lembrando que todos esses produtos você encontra na Paris Essências, viu gente? Pode ligar, comprar pelo telefone, comprar pelo site. Você de São Paulo, visite a loja da Paris Essências, viu? Olha aí o telefone na tela pra você aí que quer uma oportunidade de negócio, trabalhar com perfumes, com limpeza, higiene e por aí vai. 0 operadora 11 55 24 8991 ou acesse parisescências.com.br. Certo, Rose? Certo. Volte sempre com mais dicas, viu? Obrigada. Até. Quem economizar é bom demais. É verdade. Tchau, Brasil! 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 Legenda Adriana Zanotto